Equipe do Coritiba, encosta o Luizinho no lateral. Jogou pra área, fez a proteção, Magu, pro gol! Gol do Coritiba, Leuca, número 19! Fez o pivô, o Magu, o Leo apareceu finalizando, 1 para a equipe do Coritiba, 0 para o Master Club. Atrás com o Eric. Deu o drible ali, o Eric carrega bem, tocou na frente, achou o Mané, protegeu para o Eric e bateu para o gol! Gol! Esquerda com a número 9! Numa boa chegada do Master Club, o esquerda de canhota meteu na rede, 1 para a equipe do Coritiba, 1 para o Master. Um bolaço, né, Thiago? Acabou uma boa chegada, ensaiada por ali, viu? O goleiro... Do Coritiba! Trabalhou o Luizinho, camisa número 10. Rolou atrás... Gol! 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 Do Coritiba! O Juvenil meteu na rede! De canhota, uma pancada na batida do escanteio! O Coritiba está de novo na frente, 2 para o Coritiba, 1 para a equipe do Master Club. E incendeia a torcida aqui, hein? Deu o drible ali para cima da marcação do Magu, outro drible, carrega bem, caiu no chão, queria falta, o árbitro vai não seguir. Lateral para a equipe do Coritiba. Bessa jogou na frente essa bola, buscava ali o Luizinho. Acabou saindo em lateral. Vem carregando agora o Mané, camisa número 10 do Master. O jogo está pegando fogo nessa final da Taça Governadora do Estado do Paraná. Lançamento buscando a esquerda. Protegeu, fez o giro. Botou na frente e deu o drible, boa jogada do esquerda, carrega. Acabou saindo essa bola em lateral, né? Quando apita o árbitro! Fim de papo! O Coritiba é o campeão da Taça Governadora do Estado do Paraná! Dois para o Coritiba na final, um para o Master Clube! A final pegou fogo, o jogo foi muito bom! E a torcida faz a festa dos jogadores do Coritiba! Teste jogadores do Safe Canada do Carpeco! Um pourquoi é que os grandes jogadores do πολ Wilson? Em cerca de acima de todos! Super em cer Tyr Qui Pegu! Teste jogadores do o guarda do Samuel Power! Teste jogadores do estado dochan do Coritiba! Teste jogadores do Benigr... Mua jogadores do o campo! Mua regularly dan pra nós! Obrigado.